Querida Vem ouvir nossa canção Chega pertinho do rádio agora Quero que sinta nesta simples melodia A agonia de quem tanto lhe adora Quero que saiba que pra compor estes versos Tive uma noite de amargura e desespero Na qual tomei quase um litro de uísque E de bacanas transbordou-se meu cinzeiro Se meu violão falasse Nesta canção lhe diria meu bem Que foi chorando que me afastei de você Porque moralmente já pertenço a outro alguém Se meu violão falasse Nesta canção só queria lhe dizer Que o meu corpo vive com outra mulher Mas meu coração está vivendo com você Se meu violão falasse Nesta canção lhe diria meu bem Que foi chorando que me afastei de você Porque moralmente já pertenço a outro alguém Se meu violão falasse Se meu violão falasse Nesta canção lhe diria meu bem Nesta canção só queria lhe dizer Que o meu corpo vive com outra mulher Mas meu coração está vivendo com você